Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? O nosso tema de hoje é Uma pessoa vai dar o braço a torcer Essa pessoa está pensando em você Está pensando em coisas com você Vamos descobrir quem é essa pessoa que vai dar o braço a torcer? Vou revelar a letra das iniciais do nome, sobrenome e apelido dessa pessoa, tá bom? E vamos ter também a mensagem direta da espiritualidade em relação a essa pessoa Quero lembrar vocês que é uma tiragem generalizada, tá? Adapte a sua situação, ok? E quero também lembrar vocês da nossa promoção Onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico O nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo Resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Tem gente que mesmo falando isso me pergunta o número do WhatsApp Gente, olha pra tela do vídeo, tá? Está na tela do vídeo Bom, uma pessoa vai dar o braço a torcer Vamos ver Vamos descobrir quem é essa pessoa, tá bom? Pessoal Faça a sua escolha Primeira opção é o cristal da cor roxa Segunda opção é o cristal da cor dourada Terceira opção é o cristal da cor azul, tá? Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Pra toda vez que um vídeo novo estiver no ar Você seja notificado ou notificada, tá bom? Vamos dar início a nossa tiragem de hoje É um prazer que vocês estão aqui, tá bom? Cristal da cor roxa Uma pessoa vai dar o braço a torcer Vou revelar a letra do nome Sobrenome e apelido E o que essa pessoa está pensando nesse momento Em relação a você Vamos começar agora a nossa tiragem O baralho cigano vai revelar pra você Tudinho nessa tiragem de hoje, tá, pessoal? Coloque aqui todas as suas vibrações A energia da mesa eu não falei Eu vou falar agora A energia da mesa hoje é do pai Oxóssi, tá bom? Coloque três vezes o número sete nos comentários E a palavra ativar Para que o pai Oxóssi abençoe a sua vida Começamos com três de espadas A pessoa que vai dar o braço a torcer Hoje Essa pessoa se encontra da seguinte maneira De coração partido Essa pessoa não está bem Está passando por certas Dificuldades Certos problemas, tá? Essa pessoa hoje Não nutre Uma boa situação, tá, gente? Esse ser humano aqui Sente a sua falta Se arrepende De alguma coisa que possa ter feito a você E Por não estar bem Por as coisas não estarem acontecendo Da maneira Que ele ou ela Acreditou que fosse Acontecer Que fosse Permanecer A pessoa acreditou Que longe de você Iria se dar bem E realmente Nada disso aconteceu A vida desse ser humano Ficou Bem, bem ruim Depois do afastamento De vocês, tá? Falo pra você Essa pessoa hoje Pensa em você De uma forma diferente Pensa em você De uma forma Querendo equilibrar As energias Para poder ter Em você Pelo menos A sua amizade Para poder Se reaproximar, tá? E essa pessoa Está dando sim O braço A torcer Porque vê Que de uma certa forma Você estava certo Ou certa Quando avisava Ou falava Determinadas coisas Pra essa pessoa Esse ser humano Hoje Longe de você Está diferente A tristeza A derrota As coisas ruins Que aconteceram Serviram Pra abrir os olhos Dessa pessoa Tá? Essa pessoa Hoje Entende Que você Estava Com a razão Esse ser humano A carta Dois de espadas Fala Que vai agir Por impulso Pra poder Vim até você E ter uma conversa Aonde nessa conversa Essa pessoa Vai sim Revelar Pra você Que você Estava certo Vai dar o braço A torcer Tá? Essa pessoa aqui A carta Dois de espadas Fala Que vem No racional Falar com você O que seria Vim no racional? Vem realmente Com clareza Com verdade Não vem só Pela emoção Vem realmente Tentando trazer Pra você A informação Tá? A declaração Que você Estava certa E muitos De vocês Vão receber Um pedido De desculpa Ou de perdão Vindo dessa pessoa Essa pessoa Essa pessoa aqui Hoje eu posso Garantir pra você Que está fazendo Uma reavaliação Da vida dele Ou da vida dela Essa pessoa Que hoje É... Entende Tá? Que precisou Tudo isso acontecer Para que ele possa Para que ele Ou ela Pudesse ver Quem é falso Com ele Ou falso Com ela Essa pessoa Acreditava muito Em amigos E amigas E por isso Deixava de aproveitar A vida De uma certa forma E fazia as coisas Erradas É uma pessoa Imatura Tá? Uma pessoa mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento É uma pessoa Imatura Tem sim Imaturidade Mas não é Uma mal pessoa O problema É que esse ser humano Ia muito Na cabeça dos outros Pela cabeça dos outros Então hoje Essa pessoa Está diferente Hoje essa pessoa Se encontra Mais responsável Tá? Claro que Precisou apanhar Para poder É... Ter essa melhoria E hoje Essa pessoa Vive de aparência Essa pessoa Vive demonstrando Que está bem Não quer demonstrar Para ninguém Um fracasso Ou que está Com algum problema Mas não é nada disso Essa pessoa Não está nada bem E veja Essa pessoa Te procurando Para poder Te dar Algum tipo De razão Tá? Essa pessoa Onde 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 for Que esteja Sente ciúmes De você Ainda Te vigia Vai se movimentar Para ter essa conversa Com você Como eu falei É uma pessoa Que a procura Vai acontecer Vai te mandar Algum tipo De mensagem Aí tem gente Que vai me falar Ai Mas já tem Tanto tempo Não importa Se você Confiar Vai ter A procura Que eu estou Falando Tá? Muitas vezes Para algumas pessoas Não chega até você O que é falado Porque você Não acredita Você prefere Não pensar positivo E com isso Acaba Fechando Em seus caminhos Teve uma pessoa Que deixou No comentário Você não é positivo Demais? Prefiro ser positivo Demais Do que ser Igual a você Que é uma pessoa Negativa Bastante Essa é a diferença Entendeu? Do que a gente Quer para a nossa vida Então vamos lá Voltando aqui A tiragem Na carta Dama de copas Fala que Essa pessoa Vem sim Te mandando mensagem Como eu falei Só que também Se tiver algum tipo De abertura Logicamente Que essa pessoa Vai te demonstrar Que tem sentimentos Tá? Aí depende Do que você quer O que eu estou Falando para você É o seguinte A procura Vai acontecer Tá? E se você Quiser Ter algo Ainda com essa pessoa Você vai ter Fato é A procura Vai existir Essa procura Essa procura Vem E vai acontecer Para a pessoa Te dar razão Não necessariamente Para a pessoa Voltar para você A não ser Para quem quer Para quem quer Para quem deseja Porque tem gente Que está assistindo Esse vídeo Que não quer A pessoa de volta Quer apenas Que ela peça perdão Ela ou ele Peça perdão Peça desculpa De repente Até manter a amizade Tem gente Que só quer isso Entendeu? Independente Do seu caso Se você quer Um relacionamento Você vai ter Seis de espadas O seis de espadas Fala para a gente O que? Essa pessoa Vai vir Falar com você Novamente É uma pessoa Que está longe Essa pessoa Evita esquecer No seu passado Por quê? Porque a consciência Pesa Enquanto essa pessoa Não vier falar com você Não vai sossegar Essa pessoa Buscou algum tipo De orientação Pode ser espiritual Ou até mesmo Do mundo material Nosso mundo Essa pessoa Conversou com alguém Espiritualmente Ou alguém Fisicamente E essa pessoa Aconselhou muito A aproximação Essa pessoa Vem realmente Querendo sim Demonstrar para você Que não quer mais Te enganar Que não quer mentir Para você Vai ser uma conversa Real Real E essa conversa Vai trazer uma certa Estabilidade Para vocês Você vai se sentir Feliz Você vai ter Essa concretização Que muitos de vocês Esperam isso Essa notícia Dessa pessoa Tem gente Está há muito tempo Sem falar Com esse ser humano Outras pessoas Pouco tempo Mas o importante É o objetivo Da conversa O objetivo Da conversa É te dar razão O objetivo Da conversa É dar o braço A torcer Que você estava Certa Ou certa Ok? Deixa aí Três vezes O número sete É a palavra Ativar Ative a energia Do Pai Oxóssi Na sua vida Ok? Coloque o seu nome Os comentários Coloque nos comentários O seu nome O seu apelido O que você quer Que Pai Oxóssi Traga para a sua vida Vamos ver Qual é a mensagem Direta para você Sobre essa pessoa Vou tirar aqui Essa carta aqui Mensagem direta Da espiritualidade Dessa pessoa Em relação a você Chamando as suas Almas gêmeas Olha só Suas orações Afirmações Trabalhos espirituais Estão ajudando Essa pessoa A se aproximar De você Parabéns Então tem gente Aqui que quer Esse ser humano Ainda na vida E essa pessoa Vem até você E vem dando O braço A torcer Vamos revelar As iniciais Do nome Sobre o nome E o apelido Lembrando Mesmo que o nome Não saia A letra do nome Não saia Não quer dizer Que essa tiragem Não é para você Tá bom? São muita gente São muitas pessoas Então você adapte A sua situação Primeira letra Do nome Sobre o nome Do apelido Do ser humano Primeira letra A letra E Segunda letra A letra P Terceira letra A letra T Quarta letra É a letra J Quinta letra A letra Z E a sexta letra A letra L Tá? São as iniciais Do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Ok? Não esquece Eu sou o cigano Igor Coloque aí Três vezes O número sete A palavra ativa Ative a energia Do Pai Ochoce Na sua vida Se inscreva no canal Para as nossas lives Começarem Tá? Quem quer live no canal? Fala aí Por favor Quem quer que o nosso canal Tenha live? Bom Vamos lá agora Para a segunda opção O cristal da cor dourada Mas antes Eu quero lembrar vocês Tá? Que eu tenho uma promoção Que eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é dada De segunda a sexta-feira De nove horas Dezoito horas O único canal Que responde no mesmo dia Resposta via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Ok? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Vários áudios De clientes satisfeitos Com nossos trabalhos Tá? Cristal da cor dourada Cristal da cor dourada Vamos agora descobrir Que pessoa é essa que vai dar o braço a torcer Aquela pessoa Será que aquela pessoa vai dar o braço a torcer? Pode ser alguém que você já teve relacionamento Alguém que você está no relacionamento Pode ser alguém Você tem amizade Vamos descobrir agora Você está no lugar certo Para descobrir Eu vou revelar a letra do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Tá? Iniciamos aqui com a carta Dez de paus, pessoal Dez de paus fala Que essa pessoa Tá? Essa pessoa que vai dar o braço a torcer É um ser humano Que hoje, gente Está carregando o mundo nas costas As coisas estão complicadas Está muito parecido com o número um até E essa pessoa acredita E necessita Que vai ter alguma mudança na vida dele Ou na vida dela Essa pessoa precisa, tá, gente? Está muito ruim o caminho dessa pessoa aqui Essa pessoa Hoje, hoje Pensa em largar tudo, tá? Seja o que for Que está acontecendo Ou aonde for que essa pessoa estiver Esse ser humano Pensa em largar tudo, tá? E essa pessoa Hoje, hoje Longe de você Está mal Não está nada bem Essa pessoa aqui Hoje É... Hoje Está com uma energia pesada Longe de você Tá? E pensando demais em você Nove de espadas Nove de espadas Fala que essa pessoa Hoje Está Um certo desespero Está passando por algum tipo de crise Se a pessoa não está nada bem Está se desentendendo demais com os outros Está brigando demais Se está casado ou casado Ou morando com alguém As coisas estão muito ruins, tá? Muita briga Muita confusão E por essa pessoa Está passando por isso A carta Dois de copas Fala Que essa pessoa Pensa numa possível Reconciliação Reconciliação Para quem já teve Alguma coisa Claro Ou para quem estava Conhecendo alguém Reconciliação De uma amizade De amor Aí você adapta A sua situação Mas fato é Que essa pessoa Hoje Pensa em você Com amizade Com amor Com carinho Com uma vontade De se reaproximar De você Essa pessoa Hoje está com mais Compreensão Das coisas E por isso Vai te dar Razão Em determinadas coisas Vai dar o braço A torcer, tá? Para quem Estava num triângulo Amoroso Com a teto Quinteto Não importa Esse ser humano Vai dar o braço A torcer Está pensando em você Pensa em se separar Para ficar com você As coisas Não estão nada bem Depois que você Se afastou Ou depois que Essa pessoa Se afastou Essa pessoa Sabe que tem Que tomar alguma decisão Caso você Não esteja Com a teto No triângulo Então você Desconsidera essa parte E fala para você Que esse ser humano Vai se comunicar com você Vem algum tipo De alegria Entre vocês aí Depois que essa pessoa Te der razão Parece que vai te ganhar Parece que você Vai realmente Ficar muito feliz E até mesmo Aceitar o perdão Dessa pessoa Aqui fala De possibilidade De vocês terem De novo Um relacionamento Ou começar Um relacionamento Para quem nunca Teve nada Fato é Que a sua vida amorosa Vai ficar muito Movimentada Nos próximos dias Eu vejo você Se curando De um trauma Por que se curando De um trauma Essa pessoa Vem te dando razão Vem se comunicando Demonstrando Que você estava Certa Ou certo Isso vai Mexer muito Com o seu coração E eu vejo Você se curando Daquelas feridas Do passado É como se você Tivesse dando Perdão Para esse ser humano Ou aceitando O perdão Dele ou dela E aí As coisas Fluindo Sabe Você estava Gastando muita Energia Pensando Em algum tipo De situação Que ocorreu E estava Te trazendo Trauma Sofrimento E a espiritualidade Através do Paulo Schoss Fala para você Que você vai ter Essa constatação Que esse ser humano Vem atrás de você E vem te dando razão E essa pessoa Vem atrás de você De decisão tomada Vem atrás de você Com coragem Para poder trazer Para você Algum tipo De estabilidade E mostrando Que reavaliou A situação De vocês E essa pessoa Vem Planejando Algo a mais Essa pessoa Planeja ainda Ter envolvimento Com você Depois que te der A razão Essa pessoa Vai te fazer Convite Vai falar com você Com mais frequência Aí eu vejo As coisas Realmente Entrando no eixo Para vocês O sete de copas É uma carta Muito boa Que fala Que essa pessoa Pode até estar Com alguém Como eu falei Por pouco tempo Fala também Que essa pessoa Tem outras opções Mas por não conseguir Você Que está diferente Também Muito boa Essa tiragem Aqui pode ser Para quem Teve relacionamento Ou para quem Estava conhecendo Alguém Ou até mesmo Para a pessoa Que nunca teve nada Mas tem uma amizade Vamos ver 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 O que a espiritualidade Fala para você Sobre essa pessoa Eu vou tirar A sétima carta Do corte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A espiritualidade Fala para você O seguinte Essa é a carta Da brincadeira A carta das crianças Para você Abrir os seus caminhos amorosos Deixe o seu espírito Jovem brincar Deixe a alegria Entrar nos seus caminhos O que é que fala aqui? Para você não perder A sua essência de criança Gente, todo mundo Precisa ter A alegria de uma criança A inocência De uma criança Também Ah, mas se eu for inocente As pessoas iam me sacanear Não A inocência de uma criança Não necessariamente Fala de Alguém te enganar Fala de você ser boba Ou boba A inocência de uma criança Eu quero dizer para você Que a espiritualidade Está querendo dizer para você Não perder a alegria Não deixar de confiar Nos outros também Primeiro você sempre Tem que dar um voto De confiança Entendeu? Se a pessoa errar uma vez Aí tudo bem Aí você já Corta Mas não perca a sua essência Não seja uma pessoa ruim Vou revelar as iniciais Do nome Sobre o nome da pessoa Que vai dar o braço a torcer Lembrando Se não sair as iniciais Não quer dizer Que não seja para você A tiragem, tá? Primeira letra D Segunda letra Letra V Terceira letra Letra W Quarta letra Letra H Quinta letra Letra X E a sexta letra A letra S Nome, sobrenome Ou apelido Da pessoa Que vai dar o braço A torcer Tá? A pessoa que vai te dar razão Pessoal Gostaram? Gostaram? É... Eu sou o cigano Igor Coloque nos comentários Três vezes o número sete A palavra ativar Ative a energia do Pai Luchos Nos seus caminhos Na sua vida Você merece ser feliz Pessoal Lembrando a vocês também Da nossa promoção Das cinco perguntinhas Resposta no mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp, tá? É o único canal que responde No mesmo dia Somos nós Quero falar pra vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, ok? Uma pessoa vai dar o braço a torcer E eu vou revelar pra vocês As iniciais do nome Sobrenome ou do apelido dessa pessoa E também tem a mensagem direta Da espiritualidade pra você Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Aqui eu passo dicas de banhos Simpatias Cristal da cor azul Pra você, meu amigo Ou minha amiga Vamos descobrir Quem é essa pessoa Que vai dar o braço a você Começamos com cinco de paus É engraçado que as três As três opções Seram muito parecidas, gente Cinco de paus Fala de uma pessoa Que tá remando a vida De forma errada As coisas estão desfavoráveis Gente Sinceramente A espiritualidade aqui Cobrou mesmo Pra essa pessoa A vida dessa pessoa Está cheia de barreiras Cheia de dificuldade A espiritualidade A espiritualidade mostrou pra essa pessoa A sua importância Nove de copas Nove de copas fala que essa pessoa foi imatura Essa pessoa não agiu direito com você Por isso fechou os caminhos Agora esse ser humano Vem sonhando com você Por isso que você vem pensando também nessa pessoa E essa pessoa tem muito desejo por você Muito desejo sexual Muito desejo amoroso E essa pessoa aqui Tem vontade de estar junto com você Essa pessoa quer te recompensar Por alguma coisa que possa ter feito Essa pessoa hoje Reconhece que não agiu certo com você E vai te falar isso Vai dar o braço a você E vai te falar isso Essa pessoa quando pensa em você Pensa com paixão Pensa com felicidade E essa pessoa tem planos Relacionado a você Carta oito de copas Oito de copas fala Que essa pessoa quando se afastou de você Se afastou gostando Não foi falta de pensamento De sentimento E os pensamentos dele ou dela Estão em você nesse momento Por isso vai haver movimentação Trazendo um novo ciclo Uma nova oportunidade Essa pessoa vai renovar A vida dele ou a vida dela Vai seguir adiante Não vai ficar Com essas barreiras que está Se essa pessoa estiver com alguém Essa pessoa vai renovar a vida dele Ou a vida dela Vai mandar essa pessoa pro Beleléu Porque essa pessoa vai deixar O passado pra trás Que tem com esse ser humano Que possa estar Caso você saiba Que essa pessoa não está com ninguém Essa pessoa vem atrás de você Querendo e fazendo planos Pra vocês ficarem juntos ainda Não é só desejo sexual Mas o desejo sexual aqui Faz com que essa pessoa Pense em você também Cada vez mais As de copas Fala de reconciliação amorosa Fala de inícios De relacionamento Uma nova etapa Uma nova etapa Com a energia Que você tem Ao lado desse ser humano Essa pessoa está vibrando A mesma energia que você Essa pessoa está querendo A mesma coisa que você Só não está com você ainda Porque não dá O braço a tosser E agora essa pessoa Vai dar o braço a tosser Agora essa pessoa Vai te dar razão Por isso vai agir Falo pra você Que essa pessoa Vem curar Algum tipo de sofrimento Que cometeu com você Chegando pra você Um ciclo de prosperidade Abundância E notícias favoráveis Em relação a esse ser humano Tá Você só vai ficar Com essa pessoa Se você quiser Oportunidade para escolher E isso você vai ter Nos próximos dias Falo pra você Que haverá Uma conversa franca Entre vocês Onde essa pessoa Vai falar Que não está nada bem Vai pedir A sua opinião Para determinadas situações Vai pedir Até mesmo A sua ajuda E isso vai fazer Com que você Se sinta muito bem Falo pra você Essa pessoa Está tomando força Está tomando coragem Para poder tomar Iniciativa E vir atrás de você Essa pessoa Não sabe Qual vai ser a recepção Que você vai dar Pra ele Ou pra ela Então Essa pessoa Vai agir também Com cautela Porque não sabe Como você vai receber Ele ou ela Então por isso Que ser humano Ainda faz planos Pra poder agir Em relação a você Tá Desejo Tem vontade Tem de estar junto Com você E essa pessoa Preste atenção No que eu vou falar Pra você Essa pessoa Vem A relação De vocês A comunicação Vai ser ótima As coisas Vão fluir Naturalmente Depois que essa pessoa Conversar com você Dez de ouro Fala de estabilidade Dez de ouro Fala de chance De você ter Esse novo amor Com essa pessoa Se você quiser Concretização Relacionamento sério Seja ele Qual for Casamento Morar junto Noivado Oportunidade De realizar O desejo Que você tem Você Vai ter Agora Tá bom Se você Se você Nunca Se você Nada com Essa pessoa Vocês Iam ter Mas não Teve A chance Total Agora De vocês Concretizarem O plano De vocês Vamos ver Qual é a mensagem Direta Da espiritualidade O que o Pai Ochoce Traz pra você Em relação A essa pessoa Coloque Três vezes O número Sete No comentário As palavras Ativar Tá Para que o Pai Ochoce Ative a energia Da espiritualidade Nos seus caminhos Se inscreva no canal Muita gente Assiste Nem todo mundo Se inscreve Infelizmente Vamos ver Aqui Não custa nada Se inscrever Né gente Vai ajudar o canal Vocês não assistem O vídeo todo dia O que o Pai Ochoce Quer falar pra você Tá aqui Vamos ver O Pai Ochoce fala o seguinte Perdoar é aprender Conforme você libera O perdão Você cura Aqueles problemas Que tem no seu passado Você atrai Pra você Amor Momentos melhores Você atrai Você atrai Coisas boas Pro seu presente Pro seu momento atual E pro seu futuro também Aprenda a perdoar Tá É a palavra que sai A espiritualidade Traz pra você Vamos revelar aqui As iniciais dessa pessoa Pra você Lembrando Se não combinar Com a sua realidade Com o nome da pessoa Com o nome da pessoa Não tem problema Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Qual são as iniciais do ser humano Primeira letra Primeira letra A letra I Segunda letra A letra M Terceira letra A letra A Quarta letra Y Quinta letra A letra Q E a sexta letra A letra F Do nome Sobrenome Do apelido Da pessoa Que vai dar o braço A torcer Vai te dar razão Por alguma coisa Que você já falou Que você avisou A essa pessoa Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Gratidão a todos vocês Um beijo no coração